Bom dia, família amada de Jesus! Aceitem a mais gloriosa paz do Senhor! Aleluias! Desta que vos fala a sua irmã em Cristo e amiga Marli Regiane. Sejam bem-vindos a este devocional diário intitulado Quem ama não busca seus próprios interesses. E sejam bem-vindos ao canal Marli Regiane Levando Deus à Família. A nossa passagem de hoje se encontra em 1 João 4, 7-11. Mas antes, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aleluias! Abençoa, Senhor, este devocional. Oh meu Deus, fala conosco. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos o discernimento da Tua Palavra. Fala no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém! Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou Seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio Dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Mas afinal, o que é o amor? Compreender o amor em seu sentido mais profundo é difícil. Na passagem de hoje, João revela uma verdade fundamental sobre a natureza de Deus, que transforma a forma como vemos o amor. Deus não apenas mostra o amor, Ele é amor. Consequentemente, só podemos saber o que é o amor sabendo quem é Deus. Essa revelação é tão profunda quanto incompreensível. A natureza de Deus é tão gloriosa, é tão grandiosa, é tão maravilhosa, que compreendê-la é impossível. Mas não devemos nos preocupar com isso, pois não compreendermos plenamente o amor de Deus não nos impede de experimentar este amor. Na verdade, a grandeza de Deus é como refúgio para os que estão em Jesus, pois garante que podemos mergulhar completamente em seu amor. Nós seguimos um Deus relacional, que por natureza transborda de amor por nós. Toda nossa caminhada de fé é circundada pelo amor. Vivemos em uma cultura onde a palavra amor é usada para tudo, desde eu amo hambúrgueres até eu amo meus pais. Mas é importante que tenhamos clara em nossa mente a forma como definimos esse conceito. Caso contrário, vamos acabar com uma imagem confusa do Deus que é amor. Depois que João relata que Deus é amor, ele nos ajuda a entender. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esta declaração nos dá a reflexão chave de hoje, sacrifício de amor. A morte de Cristo na cruz nos ensinou que o amor não é egoísta. Ao invés disso, ele se entrega para o bem dos outros. Se quisermos ser como Jesus, nosso amor nunca poderá existir apenas em palavras. Ele deve ser apoiado em ações. Isto não é negociável. Não há amor verdadeiro sem sacrifício. Isso pode parecer extremo, afinal, sacrificar-se envolve sempre uma parcela de vulnerabilidade e sofrimento. Mas a verdade é que esta é a expressão de amor que mais pura e diretamente aponta para o Evangelho. Embora isto seja um desafio, é também um encorajamento ao se sacrificar por amor em qualquer contexto em que você se encontre. Você está representando o Deus vivo, que primeiro se sacrificou por você. Isso é um privilégio, como poucos. Para os pais que trabalham horas extras para alimentar seus filhos, você está refletindo Jesus. Para a pessoa que entrega seu tempo, noite, após noite, para estar ao lado de seu amigo que enfrenta uma batalha, você está refletindo Jesus. Quando você estende a mão para quem precisa, sem esperar nada em troca, e faz isso com amor, você está refletindo Jesus. Jesus deu o maior exemplo de amor quando se entregou por nós. E um dos mandamentos foi, amai uns aos outros como a si mesmo. Aleluias! Glória a Deus! Então hoje, continue o caminho do amor sacrificial. Ame radicalmente, como amou o seu Salvador, o nosso Salvador. Entregue-se aos outros e encontre o Deus que se entregou a você. Ele nunca te deixará vazio. O amor do Senhor está permanentemente em nós. Ele está continuamente cuidando de cada um. E essa é a vantagem de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É um privilégio sentir e saber que somos amados com um amor mais intenso, mais verdadeiro e o maior que existe no universo. Feche os seus olhos agora. Eleve o teu pensamento a Deus. E agradeça a Ele pelo seu amor, pela sua fidelidade. Louve-o, engrandeça-o, por quem Ele é. Glória a Deus! Aleluias! Reflita, reflita hoje nesta passagem e procure, procure o amor de Deus. Peça ao Senhor para encher o seu coração do amor dEle. Aleluias! Para que você possa amar ao teu próximo, amar uns aos outros com o amor verdadeiro, com o amor de Cristo. Oremos ao Senhor para encerrar o nosso devocional. Glorioso Deus, amado, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Aqui, Senhor, me coloco mais uma vez na tua presença, Pai. Aleluias! Agradecendo, Senhor, agradecendo por esses estantes na tua presença, agradecendo pelo teu amor. Aleluias! Pelos teus cuidados, Senhor, pelo sacrifício na cruz, para que pudéssemos ter direito à salvação. Aleluias! Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor é glorioso e é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós com zelo, com amor, com fidelidade. Oh, glória a Deus! As tuas promessas são maravilhosas em nossas vidas. Ah, Deus amado! Ah, Deus querido! Eu peço a ti nesse instante, abençoa esta pessoa que vai fazer o devocional. Oh, meu Deus, enche, enche os corações do teu amor, do amor sublime. Aleluias! Do amor incondicional do Senhor. Aleluias! Enche nossos corações para que possamos amar o nosso próximo. Ah, para que possamos fazer a tua vontade. Porque o Senhor diz que quando fizemos a um dos nossos semelhantes, estamos fazendo a ti, Senhor. Aleluias! Que venhamos a fazer a tua vontade, oh Pai. Abençoe esse dia e fica conosco. É o que eu te peço e agradeço. Para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, amados. Desejo um dia muito feliz, muito abençoado. Agradeço a presença de cada um aqui no canal, aqui neste devocional. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Desejo não é um dia pequeno assim nunca é um dia. Tudo em boa. Tudo em boa. Qui amada é a vida. O perdão Sonic. Só paga. Sermos rhinôsão! Tchau, tchau.